MÚSICA É do Olympia Rafael Silva Eu disse que ele foi para a área Foi lá para completar de cabeça uma bola que foi levantada por Caril na cobrança do escanteio Rafael Silva, o grande anel, foi lá em cima e fez o primeiro gol do jogo Bola tocada E fez aça do Douglas Uma cobrança quase perfeita Cruzou de entrada pelo alto, agora passou a nação GOOOOOOOL É do Atlético, o Monte Azul É do Atlético, o Monte Azul É do Atlético, o Monte Azul Qualquer coisa no goleiro aço Deixamos a bola contigo GIO faz a bola Ajeitou o Maranel Aparece o É o braço, Valdinei Forazzi Termina o primeiro tempo, empate em Monte Azul Paulista Atlético Monte Azul, um Olímpia também O Olímpia precisa da vitória Ao Atlético Monte Azul apenas se interessa o empate Na cobrança da volta do time do Olímpia Bate direto por cima da barreira e do gol Chega na cabeça É a do Olímpia É o exercício da curva do Olímpia Bola novamente na área Bola novamente na área E um jogo agora sem a defesa do Flamengo Lourdes Para a batida de Monge, chute de Monge tem a defesa do Flamengo Lourdes Boa bola, batida por um gol para fora No chute Acompanha aí a cobrança do escanteio Bola fechada, primeiro pau, segundo e terceiro para fora O árbitro vai pedir a bola, Claudinei Foratti Levando o braço Encerra o jogo, Olímpia é campeão da Série A3 Grande vitória dentro de Monte Azul Paulista Sobre o Atlético Monte Azul por 2 a 1 E a festa rola solta no gramado no estádio Linho do Avilão em Monte Azul Paulista Olímpia Candião Bastante emocionado aqui Marcelo Lucado e Força Elas falando essa emoção do técnico campeão da Série A3 2007 Eu fui isso a minha família Minha mulher Mariline que eu amo de paixão Meus filhos Bruno, César Que nunca deixaram de acreditar E meu pai e minha mãe que estão lá no Rio Newton Rossi, Tereza Rossi Que sempre me deram força na minha carreira E hoje esses meninos e esses meninos Foram um trabalho fantástico Foram fantástico Eu quero mandar um beijo muito grande para a minha família Para todos que torceram muito por mim E para aqueles que não acreditaram em mim também Isso que você está ouvindo agora Foi gritado pela torcida do Monte Azul Serviu de motivação Para que a gente fizesse uma partida linda, limpa E bem jogada, com inteligência O que é importante Os jogadores cumpriram tudo aquilo que foi determinado Muito importante E eu estou muito grato Principalmente a esse grupo de jogadores fantásticos Que alcançaram o objetivo Que muita gente não pensava que o Olímpia pudesse alcançar Mas eu tenho um grupo na mão de homens dignos E que conseguiram E é isso que eu quero dar o recado Não se faz nada sem dignidade, sem honestidade Eu passei no Independiente de Ribeira E teve gente que questionou o meu trabalho Então hoje está vindo Nunca usou a Rocha ser campeão O time do Olímpia ser campeão Uma oportunidade de fazer um trabalho planejado Com uma diretoria forte, firme Que dá o apoio necessário ao profissional E acredita principalmente no profissional Torano é o Marcos Cabral Marinho Presidente da Comissão de Arbitragem Da Federação Pós-Futebol Como foram os árbitros Todo o quadro de árbitros que atuaram Na Série A3 esse ano Mas foi bom Foi um bom árbitros novos que atuaram na Série A3 E comércio de campeonato principalmente E se vieram muito bem E hoje encerramos com o Chave de Lano Com o Carlos De Forat E atentando muito bem o jogo